Nossa, eu tô muito feliz em ser Miss Alagoas, em mostrar essa mulher poderosa, que é a mulher alagoana. Meu nome é Gabriele Marinho, eu tenho 22 anos, nasci em Maceió e sou a Miss Alagoas 2016. Aqui em Alagoas, nós temos as rendeiras, que elas ficam na beira da lagoa, fazendo renda. Nossa renda é uma das rendas mais conhecidas no mundo. O viúvore que eu tô agora também, o meu vestido do Miss, também foi renda renascença. A minha infância foi tranquila, foi divertida, sempre brinquei com as minhas amigas na rua, subia em árvore, quebrava perna, eu quebrei sete vezes a mesma perna, então dava trabalho. Eu tenho uma relação muito forte com meu pai, desde criança, ele que sempre me acompanhou em tudo. Ele é meu porto seguro, meu exemplo, meu herói, meu pai. Eu sou uma pessoa muito natureza, assim, eu gosto sempre de ir pra praia, de pegar um sol, de fazer uma yoga ou programas mais naturais. Eu, basicamente, só como frutos do mar. Eu não como carne vermelha e também não como muito frango. Eu gosto muito de peixe, eu gosto muito de sururu, de siri, de casquinha. E acho que felicidade é a palavra. Eu quero estar feliz daqui a dez anos com o meu profissional, com o meu pessoal. Tchau, tchau, tchau! Oh, oh, oh